Luan vai recuperar o lance errado do Valdeiro, parte Miller, parte Miller, GOOOOOOOL! Killer Bolanhos! Miller, Killer Bolanhos, Killer Matador! Praxe do Luan, erro equatoriano, Miller Bolanhos faz a lei do ex-Valera em Porto Alegre! Na estreia, gol de estreante, gol tirando do goleiro, gol na capital gaúcha, gol do Grêmio, a gol de Miller, Killer Bolanhos, 2 a 0!